Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturas e hoje o vídeo é sobre esse livro aqui, a Biblioteca Invisível que também se você gostar da premissa dele e estiver pela área de Campinas, Unicamp, que é a minha faculdade na segunda-feira, fique de olho até o final do vídeo que eu vou dizer como que você pode aí tentar encontrar um exemplarzinho de graça pela Unicamp Quem me enviou esse livro foi a editora Morro Branco e ele na verdade é o primogênito dessa editora que é nova no mercado e eu fiquei muito feliz em ver que eles têm um carinho muito grande pelos livros, pelo trabalho deles eles vieram até mim, eu nem tinha combinado nada direito com eles, mas eles me caçaram pela Bienal para me entregar esse livro e também apresentar a editora e foi nítido o carinho que eles têm realmente com todo o projeto E essa edição está muito bonita, já vou começar o vídeo falando isso, né? Essa capa está muito bacana mesmo, tem tudo a ver com a história, tudo mesmo Enfim, vamos falar um pouquinho da história, né? A história me cativou num grau que vocês não têm ideia Eu comecei a ler esse livro pensando que ele fosse um young adult que para quem não sabe, muitas pessoas me perguntam, né? Vou começar a deixar ali no box de descrição as definições para vocês Mas young adult é a literatura jovem adulta, digamos Então seriam aqueles personagens que estão no high school, na escola, no colégio Enfim, dilemas adolescentes Mas não, esse livro passa muito longe disso Porque ele traz para a gente uma protagonista mulher que não está no colégio, já passou disso E na verdade o colégio dela, a criação dela foi um tanto quanto diferente do nosso Porque ela vive num mundo, numa realidade diferente da nossa A Irene, ela é uma bibliotecária Na realidade dela, né? O que existe, na verdade, é uma grande, imensa e infinita biblioteca E milhares de mundos alternativos Então esse livro aqui, ele vai mexer com mundos alternativos E isso é, assim, para entrar na nossa cabeça demora um pouquinho Porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ler E, enfim, a pensar sobre a nossa realidade Os bibliotecários, então, eles nascem e eles morrem em mundos alternativos Cada um nasce, né? É de um alternativo Mas eles trabalham na biblioteca e para a biblioteca Inclusive nesses mundos alternativos Caçando livros e trazendo livros importantes, especiais, raros Para compor, então, o acervo dessa biblioteca Isso porque eles têm que sempre manter e alimentar esse acervo E também preservar alguns livros que podem cair em esquecimento Então eles são, assim, os detentores, né? Da sabedoria, do conhecimento E eles trabalham, vivem para isso No mundo da biblioteca, fora dos mundos alternativos Eles não envelhecem O tempo passa diferente Isso também é muito bacana E cada alternativo tem o seu bibliotecário em questão ali Apostos Para ajudar também os outros bibliotecários que estão em algumas missões Mas, enfim, vamos falar mais da nossa protagonista A Irene A gente começa o livro numa missão dela, né? Ela está terminando, finalizando uma missão dela E a gente já vê que o livro tem bastante ação Bastante aventura E isso daqui realmente tem no livro inteirinho Se você gosta de fantasia Se você gosta de ação E, enfim, aventuras Esse livro é com certeza para você Então, ela termina essa missão E volta para o mundo da biblioteca E ali, ela nem tem tempo para respirar direito A superiora dela já passa uma outra missão para ela Que é um tantinho diferente das outras Para falar a verdade, é bem diferente das outras E aí, eu estava me esquecendo de dizer Mas aqui, na realidade inteira do mundo Da biblioteca e dos mundos alternativos Tem a possibilidade de magia, de fadas, de vampiros De lobisomens, enfim Só que são mais no termo comum O que não é tão comum assim São as figuras dos dragões Que também existem aqui E, gente, de uma forma tão diferente do normal Que eu amei Sério, eu adorei isso Mas eu achei que, assim Deveria, né Ser um pouquinho mais desenvolvido E eu acho que vai começar a ser desenvolvido melhor No segundo livro Porque esse daqui é o primeiro de uma série Aliás, meu único porém com esse livro Foi que ele não avisa aqui na capa Né Que é o primeiro livro de uma série Até não vi se tem na ficha catalogaráfica Vou ver agora A câmera parou de gravar, não é mesmo? E eu estava com um brinco só E com o outro não Então, aí vocês podem brincar De jogo de sete erros Mas, enfim, voltando Não tem realmente aqui na ficha catalogaráfica Também avisando o que é O primeiro livro de uma série Então, esse é o único porém Que eu tenho quanto a ele Mas voltando à história, né Porque eu estou fugindo bastante dela A superiora dela acha que ela tem que ter Um aprendiz nessa missão Porque toda pessoa que quer se tornar Um bibliotecário Tem que passar por alguns estudos Alguns testes E ser aprendiz de alguém No caso, a Irene foi A aprendiz da Copélia E tem, então, essa pessoa Esse aprendiz Que é o Kai E é que a gente pode sim, né Já perceber que vai ter Um quê romântico aqui Mas uma coisa muito bacana Desse livro É que o romance, então Não é o foco Aqui desse livro E eu posso dizer isso Com toda certeza Porque, né Não tem tanto desenvolvimento Assim disso Então, eles vão até Um mundo alternativo Que é onde eles têm que tentar Achar um exemplar Dos irmãos Grimm Bem raro Mas esse mundo Ele é infestado pelo caos Que é a forma negativa É o mal, sabe De toda a realidade Do livro Da história É o mauzão, assim Então, nós temos também Um bibliotecário Que ele Não se revoltou Mas ele Virou a casaca, sabe Então, ele é Além da urbana Ele é o mal Maior Supremo De toda a realidade De toda a vida Da Irene E ele também Vai dar o ar das graças Não é mesmo? Então, tem muita coisa Acontecendo aqui Realmente, é um turbilhão De coisas Que no começo A gente fica meio assim Perdido Mas depois a gente Vai começando a entender E eu acho que uma coisa Interessante É que o leitor Não precisa necessariamente Entender o que está acontecendo De primeira Ele pode ir Na da Irene Que também não sabe O que está acontecendo direito Então, a gente vai Entendendo conforme A história vai se passando E a Irene também Vai pegando as coisas no ar Eu poderia dizer mais Eu poderia dizer que esse livro Ele tem um quê? De literatura de detetives Não bem policial Mas de detetives Percebi sim Então uma referência Ao Sherlock Holmes Antes mesmo Da própria autora Inserir a citação De Sherlock Holmes Aqui dentro Que ela faz Mas também Eu não pude deixar De lembrar de Borges E do conto dele Que ele cria uma biblioteca Um mundo assim De bibliotecas Que é maravilhoso É maravilhoso E eu vi algumas semelhanças Não sei se a autora Leu Borges Se ela teve essa intenção Mas tem bastante coisa aqui Do Borges Que eu captei Sabe? Mas é claro São literaturas Gêneros diferentes Mas ainda assim Parece que ela pegou Alguma coisa Sabe? Do Borges Do que ele escreveu Eu senti um pouco de falta De mais explicações Sobre os alternativos A autora tenta fazer isso sim E eu acho que Numa medida que foi até boa Porque senão Iria alongar muito a história Eu acho que mais do que 370 páginas Que é o número De páginas desse livro Iria ficar muito Muito longo Muito cansativo Então eu gostei Mas ao mesmo tempo Eu senti falta E eu quero ver isso Nas continuações Porque Foi desenvolvido aqui O conceito de alternativos De mundos alternativos Mas Sabe quando uma coisa É muito nova pra você E você acha tão legal Tão fantástico Que você quer saber mais Foi o que aconteceu comigo Quanto a essa ideologia Essa realidade toda Que a autora criou aqui A Irene é uma protagonista Muito humana Ela tem muitas falhas Ela reconhece isso E eu acho que As soluções Que a autora dá Aqui pra história Pros becos sem saídas Enfim Porque aventura Sempre tem Isso Em livro de aventura Sempre assim Eu achei que não foram Assim Inimagináveis Ou viajadas demais Sabe Então achei que também Teve uma certa coerência Enfim Como eu avisei Lá no começo do vídeo Se você Tem a possibilidade De ir até Campinas Se você mora em Campinas Ou em Barão Geraldo Que é onde fica A minha faculdade A Unicamp E você gostou Da premissa desse livro E quer ganhar Ou ter a possibilidade De ganhar esse livro Tá aí uma chance De vocês poderem Dar uma de bibliotecários Porque eu fui lá E roubei Fui a ladra da vez Da que roubei Um livro Da Morro Branco Eles gentilmente Me cederam Um outro exemplar Que é esse daqui Pra vocês E a gente combinou Que assim Que eu iria Esconder o livro Entre aspas Lá pela Unicamp Deixar pela Unicamp Pra vocês Ou pra outras pessoas Que enfim Acharem esse livro Poderem tê-lo Então achei isso Muito bacana Eu vou deixar Na segunda-feira Às 4 horas da tarde Pela Unicamp Eu vou dar uma dica Eu vou deixar mais fácil Pelo ciclo básico Então espero que vocês Tenham gostado disso Enfim Eu achei uma coisa Bem diferente Sabe aquela ideia De largar o livro Em pontos de ônibus Em não sei Que lugar Enfim É mais ou menos isso E eu espero então Que vocês gostem Dessa história Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça Do seu joinha Que vai me ajudar Bastante na divulgação E também de se inscrever No canal Se ainda não for inscrito Aqui ao lado Tem um botãozinho Pra você se inscrever E aqui do outro Tem um vídeo O último vídeo Que eu postei aqui No canal Pra vocês darem Uma olhadinha Então é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau